Hello my friend, Peuge aqui, mais um videozão aqui no canal do Peuge AG No vídeo de hoje, tropa, vou trazer pra vocês um treino de imobilador aí que eu estou tentando fazer todos os dias com o dia que eu não faço, eu sinto muito falta do treino então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do treino que eu tô fazendo em off aí se você gostar do vídeo, deixa o seu likezão, se inscreva nesse canal e se você puder compartilhar com seus amigos, vai fortalecer demais então assiste esse vídeo até o final que você vai ver como que o treino de imobilador tá top, tropinha e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí